Música Então gente, vamos começar hoje, hoje é dia de receita A gente vai passar pra vocês uma nova receita simples de fazer Muito fácil, todo mundo tem em casa também O que? Um ovo Gente, um ovo dá pra você fazer muita coisa Dá pra você fazer um cozido, dá pra fazer um omelete A gente vai ensinar pra vocês duas técnicas Um ovo em si, frito e um ovo em si, tá bom? Pra você fazer o ovo em si, você pode fazer duas vezes Assim, o ovo em si, pode também mexer na frigideira Vem comigo aqui Aqui você tem a frigideira, né? Você tem uma frigideira Tem um ovo em casa, todo mundo tem em casa E o sal, é isso aí, só tem o sal na sua casa Tem um ovo só Fica firme o que fazia você fazer em sua casa Desde que você tenha o sal Tem um ovo está claro Tem um ovo de pato, tem um ovo de pato Pô, coloca o de azeite Não muito, viu gente, não muito, o bastante para você fritar o ovo. Muito gostoso, é nutritivo, você que todo mundo tem em casa. Então vamos lá, se quiser o ovo mexido, lembrando que é só mexer aqui assim e não ficar o ovo mexido, tá bom? Então vamos lá. Opa, você vai acender o fogo, o fogo está aceso aqui. Mais uma receita que você vai aprendendo aqui no hoje em dia de receita simples com a do Guedes, tá bom, gente? Você tem que, primeira coisa, quebrar o ovo, tá? Se você fizer dois toquinhos assim, você quebra o ovo. Ou pelo menos, quase quebra, dá uma olhada. Quase quebrou, mas nem quebrou. Você dá outro toquinho aqui, o ovo vai quebrar. E aí você começa a fritar o ovo, tá? Acabou a música aqui? Opa! Vem para cá, a gente vai colocar. Ela dá fome, né gente, essa música? Só um minutinho que eu vou lavar a mão aqui. É muito importante, gente, que vocês lavam a mão, tá? Seca e secar em algum lugar. Toma muito cuidado para que você não se queime com a fritura, tá? Uma pitadinha de sal, não muito, para que você possa ter um sabor do ovo, tá bom? E aí, aqui está o seu ovo frito. Se você preferir ele mexido, você vai mexer o ovo. Isso dá para colocar em lanche, o lanche da garotada que vai estudar. Você faz um ovo mexido, fica uma maravilha. Minha mãe sempre colocava isso quando eu ia nas... Quando eu ia nas excursões da escola. Minha mãe sempre fazia isso, para mim. E os coleguinhas com pão de portandela. Mas, para a gente fazia isso, era muito confortoso a gente levar para a gente. Isso aqui é um ovo mexido. Tem usado como ovo mexido, tá bom? Mais uma receita. Aí, se você tiver um pãozinho francês na sua casa, você já pode cortar, colocar esse ovo mexido no seu pãozinho francês, tá bom? Mais uma receita com o cladô Guedes no Hoje é Dia de Receita, tá bom, gente? Espero que eu tenha ajudado com mais uma receita para vocês. Agora, com licença, eu vou comer o ovo, tá bom? Tchau! Tchau!